Olá pessoal, tudo bem? Aqui Henrique Bonney, Papo Uniforme II, November X-Ray Whisky. E vamos conversar hoje sobre, iniciando na radiocomunicação, o radioamadorismo no montanhismo. Como é que isso funciona? Como que isso pode ajudar ou não nas atividades do montanhista? Tudo o que você precisa saber. Vamos lá? Primeiro, começando a nossa conversa, vamos falar sobre quem é essa figura, quem é o radioamador. O que é o radioamadorismo? O radioamadorismo é um hobby, é um hobby técnico-científico e um serviço de radiocomunicação, de telecomunicação. O radioamador é o operador do rádio, não é o aparelho, não é o equipamento, não é o rádio. Então, o radioamador é o operador. Por que radioamador? No sentido de amar essa atividade, não é no sentido de não ser um profissional. É no sentido de ser um aficionado, de ser um hobby, de ser algo que ele gosta muito, algo que ele ama fazer, que ele se dedica. E por isso, ele é um radioamador. E o hobby dele, ele gosta tanto de eletromagnetismo, de transmissão por ondas eletromagnéticas, de brincar, de radioamador, que ele utiliza isso para fins de pesquisa, equipamentos, conhecer sobre eletrônica, sobre eletricidade, sobre o eletromagnetismo, sobre ondas, sobre antena, sobre elétrica. Utiliza isso também para o desenvolvimento. Ele pode desenvolver novas pesquisas, novos produtos, fazer novas descobertas. A história está cheia de radioamadores que desenvolveram e aprimoraram técnicas, equipamentos e descobertas ao longo da história. Utiliza isso para estudo e também utiliza isso para recriação. Em geral, o perfil do radioamador é um pesquisador, estudante, entusiasta da ciência, da tecnologia, da comunicação e gosta de ensinar. Em geral, ele é um cara humanista, filantropo, gosta de fazer, está sempre a serviço da sociedade e gosta de sempre ajudar os outros. E a prática do radioamadorismo, ele traz benefícios para assuntos de geografia, da ciência, eletricidade, eletrônica, eletromagnetismo, experimentação, pesquisas, ciência, etc. Traz benefícios e conhecimentos da física, da matemática, de linguagens, da comunicação e da cultura em geral. Então, ser radioamador é um universo muito interessante, empolgante, científico. É um hobby, ou seja, a pessoa aprende brincando. Vamos lá. Aonde eles se reúnem? Os radioamadores se reúnem através de grupos, de clubes, de associações. E existem muitas associações no Brasil de radioamador, clubes formais ou não, e principalmente no mundo. No Brasil, estima-se que temos mais ou menos uns 50 mil licenciados, radioamadores licenciados pela Anatel, e uns 5 mil clubes espalhados pelo Brasil. No mundo, são em torno de 5 milhões de licenciados no mundo. Ou seja, tem muito mais radioamador do que montanhista. Com certeza. Isso sem falar das associações, clubes e os radioamadores, estações, que não são licenciadas, que são as clandestinas. Que deve ser três vezes mais que isso. Então, se são 50 mil licenciados pela Anatel, deve ter uns 150, 200 mil operando nesse Brasil. Bastante gente, né? Legal. E o que precisa para ser radioamador? Como é que é essa história? Bom, o radioamadorismo é regido, controlado, ele é organizado através de legislações, de atos, de instruções. O órgão regulamentador da radioemissão no Brasil é a Anatel, da telecomunicações. E através de legislações próprias, de atos próprios, decretos próprios, normas próprias e convenções internacionais, ela regula o nosso universo do radioamador. Quem pode ser, onde pode operar, que tipo de habilitação que a pessoa tem que ter, licença. E faz o controle, faz a fiscalização, às vezes direta e às vezes em conjunto com as forças policiais, federais e estaduais. Então, para você ser radioamador, você precisa de duas coisas. Você precisa de uma licença de operação, que é o COER, que é o certificado do operador de estações de radioamador. E a licença da estação, que é para cada radioemissor que você tiver, cada aparelho de transmissão, de emissão, você precisa ter uma licença de radioemissão, uma licença de funcionamento de estação. Então, se você tem um aparelho móvel, se você tem um aparelho fixo, você vai precisar de uma licença para cada aparelho que você tiver. Beleza. E os radioamadores são divididos em pelo menos três classes, em três classes no Brasil, classe A, B e C. A C é a classe de entrada, e aí você precisa, para poder tirar o seu certificado de operação, você precisa aprender um pouco sobre a técnica e a ética operacional, e precisa aprender sobre a legislação. Classe B, você precisa aprender isso também, além de eletricidade, eletrônica e código Morse, e a A também, técnica, ética, legislação, eletrônica, eletricidade e código Morse. Varia a profundidade. Você só pode tirar a classe B com dois anos de C, que só pode tirar a classe A com um ano de B. E as classes também permitem você operar, a mudança de classe permite você operar algumas outras frequências, ampliar a sua range de transmissão e ampliar a sua potência também. Então, por exemplo, a classe A e a classe B podem operar algumas frequências que a classe C não pode. E a classe A pode instalar repetidoras, e a classe B não pode. A classe B pode transmitir a mil watts de potência, e a classe C só pode transmitir até cem. Então, tem algumas diferenças aí. Quanto mais conhecimento você tiver, mais preparo você tiver, você pode ampliar a sua gama de operações, pesquisa, aparelho, transmissão, potência, etc. No Brasil, quando você tira uma licença de estação, essa licença da estação recebe um indicativo, que é um código de identificação de operação. E isso é distribuído no Brasil. Então, por exemplo, todo mundo que tira a licença de estação lá no Pará, o prefixo inicial dele é o PY8, Papa Iorque VIII. Então, em São Paulo, PY2, Papa Iorque II. Rio de Janeiro, PY1, Papa Iorque I. E assim vai. Esses são os prefixos da classe C e da classe B e A. Em geral, os prefixos da classe C começam com U, com PU, Papa Uniforme. E aí também é dividido entre as regiões. Então, se eu conversar com alguém do rádio que me fala, olha, se identifica como Papa Papa Oitavo, Serra, Serra, Mike, eu já sei que é do Amazonas. Porque lá o prefixo é o PP8. E assim vai. E também, assim, cada país tem o seu conjunto de prefixo, também, e esses prefixos não se repetem pelo mundo. De forma que, quando a pessoa transmite o prefixo dela, eu já sei o que ela é, quem ela é e de onde ela é. E quanto à localização, o mundo do radioamador também é dividido. Tem uma particularidade de ter criado um sistema próprio de coordenadas de localização. Então, tem vários tipos de coordenada. E tu, zones, o CQ zones, o QTH locator, o grid locator. Mas o mais comum é o Made in Red, que é o sistema de coordenadas. Made in Red. E por curiosidade, por exemplo, aqui em São Paulo, eu estou, o meu Made in Red é o GG66QK, que seria Golf, Golf, 6, 6, Quebec, Kilo. O meu QTH. Ou seja, no momento que a pessoa passa o indicativo e passa o Made in Red dela, eu já sei quem ela é, que tipo de rádio que ela está operando. Eu posso consultar o nome dela na internet. E eu sei exatamente a localização geográfica aproximada, no raio de 12, 20 km da estação transmissora dela. Bem legal isso. E para quem não sabe, o Made in Red, esse sistema de coordenadas, ele é presente em qualquer GPS. Quando você configura seu GPS, você escolhe qual sistema de coordenadas você vai utilizar, está lá na lista o Made in Red. Vamos lá. Quais são as faixas de frequência de operação do radioamador? No Brasil e no mundo, por convenção mundial, essas são as faixas. Então, você tem aqui a listagem de todas as faixas de frequências que um radioamador pode operar. A classe A pode operar aqui, a classe B pode operar aqui, a classe C pode operar aqui. E no montanhismo, qual é a faixa que a gente mais utiliza? A gente vai utilizar mais a faixa de 2 metros, ou seja, quem tira a licença de classe C pode operar, e a faixa de 70 cm. Quem tira a classe C pode operar nessa faixa. Se quiser, pode até operar a faixa de 1.3, mas é difícil você achar um rádio específico dessa faixa de 1.3, que é a faixa dos 200. Na maioria dos casos, a gente desbloqueia o rádio e coloca uma antena de 1.3 metros. A gente vai falar sobre a antena mais para frente, e vai entender melhor o que é 2 metros, 12 metros, 11 metros, etc. Bom, mas esse é o universo das faixas de frequências que o radioamador pode operar. Mas quantas frequências existem? Existem muitas. Então, aqui é um quadro das frequências VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF, etc. E aqui eu separei esses quadradinhos verdes circulados com perímetro amarelo. Dentro dessa quantidade de faixas de frequência, quais são as faixas que o radioamador opera? Então, onde está destacado aqui são as pequenas faixas que correspondem a essas, que são faixas separadas para o serviço de radioamador. para o hobby do radioamador. E as outras faixas? As outras faixas são divididas entre televisão, celular, rádio, operações por satélite, sistemas meteorológicos, sistemas de controle remoto, de portão, de carrinho, faixas específicas para transmissão multimídia, faques, telegrafia, etc. Então, cada faixa e cada subfaixa é específica para um tipo de serviço. Aviação, marítima, policiamento, segurança, aeroresgate, etc. Então, esses pequenos grupos aqui de faixas são apenas nesses pequenos grupos que a gente opera. E o que o radioamador opera? Ele faz dois tipos de transmissão, que são as transmissões de modo digitais e a transmissão de voz, que a gente chama de fonia. Nos modos digitais, o radioamador faz telegrafia, que é o famoso código Morse, que pode ser manual ou automático. Reflexão lunar, que são as transmissões que ele pode fazer também para a transmissão de voz, para a fonia, esqueci de colocar aqui, ou para a transmissão de dados, texto, áudio, vídeo, utilizando a Lua como satélite. Pode utilizar as transmissões de satélites, utilizando os satélites radioamadores, ou utilizando satélites que transmitem áudio ou transmitem imagens, e você pode recepcionar essas informações. repetidoras, para transmitir um áudio ou uma comunicação de um rádio para outro rádio, quando há bloqueios físicos. O sistema de APRS, que a gente chama de rádio a pacote, APRS, RTTY, PSK, SSTV, que são transmissões de áudio, de vídeo e de texto via rádio. E o grupo de fonia, que você transmite em banda USB, banda LSB, banda FM, banda AM, na forma digital ou na forma analógica. Em DX, longa distância, ou simplex, curta distância, antena, antena. Ou através de repetidoras. Então, esses são os tipos de emissão de um radioamador. Vamos lá. Mostrando aqui as subfaixas da faixa dos 70 metros UHF, que vai lá dos 430.000 MHz aos 440.000 MHz. Então, mesmo que eu seja um radioamador, você veja, por mais que eu possa, eu tenha equipamento, tenha conhecimento, lembra aqui, se eu quiser, eu tenho equipamento, se eu quiser transmitir em qualquer uma dessas frequências, eu posso, porque eu tenho equipamento, mas não devo. Não devo, porque dentro do meu universo do radioamador, eu só posso transmitir nas frequências que foram separadas para mim. Isso faz parte da ética, faz parte do comportamento, da responsabilidade do radioamador. Só vou poder, dentro dessas frequências. E as frequências de radioamador que mais interessam para o montanhismo é a frequência VHF e UHF, que é esse grupo aqui, e depois, mais ou menos, esse grupo aqui. Ok? E na frequência do UHF, que é o 70 centímetros, a banda dos 70 centímetros, nós temos ela dividida em subfaixas. Então, eu não posso transmitir em qualquer subfaixa. Cada subfaixa é destinada para um tipo de emissão. Então, aqui, por exemplo, nessa faixa rosa de 430 a 431, eu posso escolher qualquer frequência aqui, porque aqui está designado para todos os tipos de emissão, exceto o radiopacote, exceto a PRS, SSTV, RTTY, etc. Agora, aqui, já utiliza radiopacote. Eu já posso transmitir dados. Aqui, para fazer, usar a Lua como repetidora, reflexão lunar, eu posso fazer transmissões, eu posso fazer transmissões refletidas pela Lua. Aqui também, código Morse, código Morse em SSB, emissões piloto. Aqui, eu continuo com transmissões FM, SSB ou código Morse. E aqui, é a simplex. Por exemplo, na montanha, qual dessas subfaixas que eu vou utilizar? Eu vou utilizar aqui, de 433 mil a 433,500, depois de 433,600 a 434 mil. Por quê? Porque aqui no meio, eu tenho uma faixa reservada para radiopacote, para a PRS. A gente vai falar de a PRS daqui a pouco. Mas, nesses dois grupos de faixa aqui, é faixa para caramba, frequência para caramba, você pode fazer transmissões de funia, ou seja, rádio transmitindo de forma FM, de antena para antena, de forma simplex, sem o uso de repetidoras. Então, lá na montanha, eu vou escolher essa faixa aqui? Não. Por que eu não posso escolher essa frequência aqui? Ah, 432,600. Por quê? Porque eu posso atrapalhar algum coleguinha que esteja fazendo algum tipo de transmissão, ou digital, ou analógica, em código Morse, fazendo alguma transmissão, ou piloto, ou reflexão lunar. E aqui embaixo, eu posso utilizar essas frequências? Não. Por quê? Se a minha intenção é conversar rádio a rádio, eu não posso, porque ela está destinada para repetidoras. Se eu ficar conversando com um coleguinha aqui, dentro de uma dessas frequências, eu estarei criando interferências, ou atrapalhando as comunicações de entrada de repetidora. Aqui é a mesma coisa, as comunicações via satélite. Eu posso atrapalhar as transmissões via satélite, de satélite para a Terra, que algum coleguinha esteja fazendo, esteja utilizando o satélite como repetidora, conversando com alguém longe, utilizando o satélite para receber imagens, ou para transmitir texto, etc. E aqui a gente volta, nessa faixa rosa, onde novamente, de 438 a 439, todas as emissões são permitidas. Então, nós temos três subfaixas que a gente pode conversar de rádio a rádio. Essa subfaixa, essa subfaixa, e essa subfaixa. Aqui é saída de repetidora, então a gente também não pode utilizar essa faixa. Viu por que é importante vocês, o rádio amador, se aprofundar na legislação, se aprofundar nas normas, porque se não regular, vira bagunça. Vamos lá. E na divisão do VHF? É a mesma lógica, que são os dois métodos, onde a gente mais utiliza. Todas as subfaixas, é separado por subfaixas, e cada uma delas para um tipo de emissão. Então, nós temos novamente aqui, as faixas separadas para código Morse, as faixas separadas para código Morse, SSB via satélite, as faixas simplex, sinais fracos, as faixas de entrada repetidora, as faixas para rádio pacote, novamente, FM e sinais fracos, saída de repetidora, e aqui que a gente trabalha. Quando a gente vai fazer comunicação simplex, rádio a rádio, aqui onde está escrito todo tipo de emissão, é aquilo que a gente trabalha, menos nessa faixa de APRS aqui. Mas todas essas frequências aqui, a gente pode utilizar uma dessas frequências, configurar o rádio e conversar com um coleguinha na montanha. Nesse grupo de faixa, nesse grupo de faixa e nesse grupo de faixa. As outras frequências estão destinadas para satélite, entrada de repetidora, saída de repetidora, novamente entrada de repetidora, ou seja, o que sobra para a gente? Sobra para a gente essa faixa preta aqui, que é a faixa mais, digamos assim, tumultuada, que tem mais que RM, tem mais interferências, todo mundo está utilizando. Essas faixas, duas faixas aqui, são faixas que menos têm interferência, então dá para usar mais. E, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, lá na 146520, temos a faixa, a frequência de chamada nacional simplex, que é uma frequência definida entre os radioamadores para a comunicação de emergência. Bacana, né? Então, vamos lá. Bom, o radioamador também tem uma linguagem, ele tem uma linguagem de abreviatura, ele tem um código fonético e tem um código Morse. Então, a comunicação do radioamador, por característica do próprio rádio, ela exige, muitas vezes, principalmente quando você fala com pessoas de diversas linguagens, nem sempre pode ser a sua linguagem, então, acaba encontrando na abreviação por códigos, uma forma de se comunicar. Ok? Então, QRE, QRM, QSO, QSJ, QTH, etc. Isso é um código que, internacionalmente, quer dizer a mesma coisa em qualquer país. E aí, quando for utilizar foneticamente, descrever foneticamente alguma palavra, ou algum código, é utilizada no alfabeto fonético internacional. E o código Morse, que também é um código internacional, então, você pode se comunicar por ondas curtas, ou baixíssima frequência, ou para os canais específicos para o código Morse, que é o CW, em qualquer lugar do mundo, com qualquer pessoa do mundo. Vamos lá. E depois disso, o rádio amador, ele registra as suas conversas. E quando ele registra as suas conversas, ele pode ter um sistema de log de conversas. Existem os aplicativos de log, onde você vai criando um livro de visitas, como se fosse um livro de visitas, com quem eu conversei, qual foi o indicativo que eu conversei, de onde ele é, tal dia, tal data, tal hora, etc. Além dele fazer esse registro, esse livro de visitas, esse registro de transmissão, o rádio amador também costuma mandar o que a gente chama de cartão QSL. Então, o cartão QSL, a gente manda pelo correio. Serve para provar para a pessoa que nós conversamos. Então, eu mando o meu cartão QSL com quem eu conversei, e ele manda o dele para mim pelo correio. E vai se colecionando. E vai montando lá na parede para mostrar com quantas pessoas você já conversou no mundo pelo rádio. Existem os concursos, que são concursos específicos, que podem ser de comunicação. existe o contexto também, que é um tipo de concurso também de comunicação. Esse tipo de concurso, ele pode envolver trabalho científico, pode envolver pesquisa, pode envolver rádio difusão, quem constrói o rádio mais rápido, quem transmite mais longe, quem consegue encontrar uma solução para falar com a Estação Internacional. A Estação Internacional. Ou os contextos, que são os concursos de quem, com quantas pessoas você consegue estabelecer uma comunicação em um período de tempo. Então, abre lá uma propagação específica que dê para falar com a Alemanha, e aí começa um contexto com o pessoal da Alemanha. E aí a pessoa que reúne o maior número de cartão QSL, que prova que ela fez aquele contexto, aquela conversa, ganha esse tipo de concurso. É bem interessante. Eles servem para estimular a pesquisa, o ensino, o desenvolvimento e o uso, e a prática. Vamos lá, vamos falar sobre o alcance. No montanhismo, vou falar sobre o alcance só da faixa dos 2 metros e dos 70 centímetros. Por consequência do comportamento da onda eletromagnética da faixa dos 144, 148, dos 430, 440, VHF e OHF, e essa onda, a gente vai falar mais sobre isso, ela tem propagação mais troposférica do que ionosférica, o alcance dessa onda, desse rádio, chega em média visada, visada, quando a gente fala de alcance, é antena, antena, sem interrupção, sem obstáculo, pode alcançar até 100 metros. Média de 100 metros. nós não estamos falando de HT, de rádio de mão, estamos falando de uma modulação de rádio de base, de base fixa, com uma antena fixa, uma boa antena, bem instalada, com uma transmissão de mil watts de potência. Então, é uma frequência que não tem grandes alcanças, alcança no máximo 100 quilômetros em condições normais. Aí você vai me dizer, ah, mas esses dias eu vi no jornal de um cara que conseguiu estabelecer uma comunicação em VHF de 5.500 quilômetros. Ah, é verdade, o cara conseguiu e comprovou isso com cartão QSL, dentro de um contexto com todo mundo ouvindo. Mas isso foi uma condição específica, foi resultado de um favorecimento, foi favorecido pela propagação atmosférica naquele momento, mas em regra em torno de 100 quilômetros. Em condições específicas alcança mais. Eu mesmo já utilizei um rádio de mão, um HT, que alcança no máximo 30 quilômetros de uma conversa de 100 quilômetros lá da Pedra da Mina até o município de Santo André. Não tenho como comprovar, nós não trocamos cartão QSL, então não tenho como comprovar. Mas foi bem interessante. Uma coisa super rápida, foi coisa de propagação. Bom, e aí, como que se comporta? Para nós, no montanhismo, o rádio direto, ponta a ponta, tem um alcance médio de 10 quilômetros. Então, se eu apontar o rádio na Pedra da Mina para um cara que esteja em um pico qualquer a 10 quilômetros de distância, é certeza que nós vamos estabelecer uma boa comunicação. Dá para chegar a 30. Então, da Pedra da Mina dá para falar com o cara no pico dos agulhas negras? Dá para alcançar. Com chiado, etc., mas dá para alcançar. Então, a comunicação é feita dessa forma. As outras frequências costumam ter alcance médio e têm frequências de longo alcance, que são as frequências de dx, que se propagam pela ionosfera. E aí, você consegue se comunicar com qualquer lugar do mundo, dependendo da propagação atmosférica. Então, aqui, só para tipo de exemplo, a faixa dos 80 metros alcança uns 500 quilômetros, a faixa dos 40 metros também, a faixa dos 20 metros também alcança uns 500 quilômetros. Então, quanto maior a relação entre frequência, propagação, potência do rádio, tipo de antena, cabeamento, melhor resultado. Falando sobre a propagação, nós temos dois tipos de propagação de ondas eletromagnéticas. Uma pode ser a propagação pela ionosfera, ou seja, aquela camada eletricamente carregada, cheia de íons no entorno do globo celeste, que quando recebe radiação solar, ela fica eletricamente carregada e permite que, quando ela fica carregada, que essas ondas de rádio que são transmitidas, nas frequências que são transmitidas para a ionosfera, reflitam de volta para a Terra, ampliando o alcance dessa comunicação. Quando a ionosfera não está carregada, essa mesma frequência passa por ela ou é absorvida por ela. então tem uma relação de absorção e reflexão na ionosfera influenciada pelo Sol, pela radiação solar, que impacta no quanto de alcance um rádio pode ter de dia ou de noite, dependendo da frequência. Então, esse é o tipo de transmissão refletida pela ionosfera. E aí, que é o que nos interessa, nos rádios de 2 metros e 70 metros, a propagação dos nossos equipamentos de mão é pela troposfera, ou seja, há uma condição, depende de uma condição climática, numa relação entre umidade e massa de ar, que cria um canal, que cria que ajuda nessa propagação. Então, por exemplo, eu diretamente consigo, em um tempo seco, conversar com uma pessoa lá da pedra da mina a um pico de 10 quilômetros de distância, mas eu não consigo conversar com uma pessoa lá nos agulhas negras a 30 quilômetros. Então, por falta de condições troposféricas, por falta de umidade no ar e concentração de massa de ar fria, eu não consigo, a minha onda de rádio não vai viajar e encontrar, não vai ser facilitada, o deslocamento dela não vai ser facilitado por aquela condição atmosférica que criaria uma camada dentro da troposfera que criaria um duto de comunicação. E aí, de repente, o tempo muda, o ar fica carregado de umidade, fica mais frio e aí, eu aperto o PTT do rádio e eu consigo comunicação com o meu colega lá no Agulhas a 30 quilômetros de distância. Por que com o tempo seco eu não consegui e com o tempo úmido eu consegui? A resposta está na condição da atmosfera, que esse tipo de frequência, 2 metros ou 70 centímetros, é uma frequência que não chega na ionosfera. A propagação dela é pela troposfera. Então, isso explica por que às vezes você consegue dependendo da condição atmosférica você consegue falar mais longe, falar bem, falar um som alto e limpo e em outras você não consegue. então é algo que você pode estudar, se aprofundar mais sobre a propagação troposférica e ela é dividida. As condições troposféricas têm outras divisões, então tem dutos, tem a condição troposférica invertida, condição troposférica normal, então cada tipo de condição atmosférica reflete, impacta em como as transmissões das faixas de 2 metros e a faixa de 70 centímetros é radiada, é propagada pela atmosfera. Bacana, bastante assunto. Vamos lá. Aqui, exemplificando, aqui temos dois tipos de propagação, então aqui essa antena emissora está utilizando em uma frequência um pouco mais baixa, que são as frequências de propagação pela ionosfera, transmite, a ionosfera está aqui carregada eletricamente por conta de uma radiação solar que criou essa condição e ela rebate e chega até a antena receptora. Ou aqui, nesse tipo de transmissão troposférica, o nosso radinho de 2 metros, ele encontra aqui uma condição atmosférica carregada, úmida, e aí ele vai bater aqui e vai ser conduzido até a outra ponta. Então, nós temos esses três tipos de transmissão, a transmissão direta, antena-antena, então, uma antena tem que estar visível diretamente para outra antena, e aí tem um limite sempre de um alcance menor, de antena-antena de repente um rádio é 10 km, e no nosso caso, o nosso rádio por conta do favorecimento da troposfera, favorecimento das condições meteorológicas, consegue jogar o nosso sinal a 30, 100, 200, 300 km, e em uma transmissão em outras frequências de reflexão ionosférica, consegue, através dessa reflexão, contatos de 5, 10, 20, 30, 40 mil km, bacana isso, então, o radiomadurismo estimula a pessoa estudar física, eletrônica, etc, para conseguir entender essas coisas, vamos falar de comprimento de onda, por que a gente fala rádio de 10 metros, 80 metros, 40 metros, 11 metros, 2 metros, 76 centímetros, 1 milímetro, etc, quando a gente diz o tamanho, quando a gente fala nesse comprimento, ele representa o comprimento da onda, então, a minha frequência que a gente utiliza na montanha, essa frequência aqui de UHF dos 430 aos 440, ela tem uma onda de 70 centímetros de comprimento, quanto a frequência do 144 ao 148 de UHF, o tamanho médio dessa onda é um tamanho de 2 metros, por que isso é importante? Porque através do tamanho da onda é definido o tipo de antena que você vai poder construir, vai poder comprar ou vai poder adaptar no teu rádio, se você construir, comprar, adaptar uma antena que foi construída por uma transmissão de uma onda diferente do que o seu rádio transmite ou pode não transmitir ou pode queimar teu rádio. Então, como que se chega ao tamanho do comprimento da onda que é a medida entre picos da onda? Então, o comprimento da onda é a distância entre os valores repetidos sucessivos, ou seja, a distância entre os picos da onda. O comprimento da onda para encontrar o comprimento da onda a gente divide a velocidade da onda pela frequência da onda. Mas qual é a velocidade da onda? A velocidade da onda é a mesma velocidade da luz no vácuo, 300 mil quilômetros por hora. E o que é uma frequência? A frequência é a oscilação da onda quanto que ela oscila por segundo é a frequência em hertz quantos ciclos quando a gente coloca a frequência lá do rádio a 146 mil aquela aquela frequência está gerando um ciclo de onda eletromagnética em uma velocidade de 146 mil ciclos por segundo e quando eu pego a velocidade da luz ou a velocidade da onda dividido por aquele ciclo no caso aqui 300 dividido por 146 que é a frequência eu tenho o comprimento da onda que é mais ou menos aqui 2 metros então é assim que a gente encontra o tamanho da onda pega aquela frequência a velocidade da transmissão da propagação que é a mesma velocidade da luz dividido pela frequência encontra o tamanho da onda em metros que é o tamanho físico da onda e começa tudo começa a fazer sentido vamos lá no montanhismo o que é melhor o HF ou o VHF como que se comporta a onda lembra que o VHF tem uma onda física de 2 metros e o HF tem uma onda física de 70 centímetros então dependendo do terreno ela se comporta de forma diferente na montanha a onda de 2 metros ela reflete muito melhor que a onda de 70 centímetros por que? porque 2 metros claro maior que 70 centímetros vai encontrar a superfície maiores superfícies ou vai encontrar mais facilmente superfícies na montanha que favoreçam a reflexão ou seja vai ter menos absorção pela montanha e vai ter mais reflexão pela montanha e quanto na floresta a onda de 70 centímetros ou seja o rádio o HF ele tem ele se comporta melhor porque a onda de 2 metros ela se perde muito dentro da floresta e ela se perde mais do que a onda de 70 centímetros ou seja a floresta absorve muito mais a onda de 2 metros do que a onda de 70 pelo tamanho do seu comprimento é lógico então nas transmissões vai utilizar o rádio na floresta é melhor a onda de 70 vai utilizar na montanha é melhor a onda de 2 metros por causa dessa equação entre reflexão e absorção do ambiente e ainda tem as outras equações que é a reflexão sobre a superfície da água qual que reflete melhor qual que absorve mais ou menos quando chove aí há outras discussões aí é algo que precisa se aprofundar no radiomadurismo vamos falar aqui sobre repetidora o que é uma repetidora muitas vezes a gente precisa a gente ouve o termo que precisa instalar uma repetidora do rádio em algum lugar para melhorar a comunicação então por exemplo eu estou a onda de rádio lembrando ela viaja em linha reta precisa ter visada bateu na montanha ela não vai ultrapassar a montanha ou ela é refletida ou ela é absorvida dificilmente ela vai passar para o outro lado a não ser que as condições troposféricas e solares estejam favorecendo demais e eu consigo fazer com que essa onda bata em uma montanha bata em outra reflita em outro lugar até chegar do outro lado mas isso é muita apiração na maioria dos casos não ou ela vai ser absorvida ou ela vai ser refletida e não vai chegar para o outro lado o que precisa precisa ter uma repetidora ou seja alguém que receba essa onda no alto dessa montanha e retransmita lembrando a cidade é cheia de repetidoras nossos celulares são na verdade equipamentos de rádio ok nós vemos quando nós vemos essas antenas de celulares na cidade o que elas são são repetidoras pegam o sinal de um rádio colocam no sistema e vai retransmitindo esse sinal de antena até chegar no outro aparelho que você está ligando e a antena do essas nossas antenas repetidoras são é o mesmo conceito então às vezes em muitos lugares você precisa ter uma repetidora para aumentar o seu alcance na região que você está recebendo ou transmitindo a comunicação pelo rádio mas quem instala essas repetidoras as repetidoras de rádio amador são instaladas pelos clubes de rádio amador então o pessoal se junta junta uma grana compra equipamento junta lá uns 50, 40, 30 mil reais 100 mil reais não sei e instala aquela antena para que todas as pessoas associadas àquele clube possam se beneficiar da repetidora e se comunicar então eu sempre falo da Cracema o clube de rádio da Mantiqueira a associação dos rádio amadores da Mantiqueira elas eles possuem duas repetidoras uma repetidora no pico de Imbiri se eu não me engano em São José dos Campos não é por aí esqueci o nome da 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 cidade mas é um local um local alto e tem um outro uma outra repetidora lá em Brasópolis é perto da da Pedra do Baú né então com essas duas repetidoras eles conseguem eles têm uma área de abrangência muito grande 200 quilômetros no entorno da da Serra da Mantiqueira é é a repetidora mais potente mais relevante ali da região tem outras tem repetidoras do rádio escutismo de resende mas tem outros tem outros clubes e como é que faz para utilizar essas repetidoras tem que pedir licença né tem que entrar em contato com os donos das repetidoras e conversar com eles então mas é isso é assim que funciona uma repetidora é para isso que ela serve para estabelecer a comunicação entre entre dois entre dois equipamentos quando há uma interferência geomorfológica um obstáculo prédios montanhas né que interferem na propagação direta do rádio bom falando em repetidoras existem várias repetidoras no Brasil que são mantidas pelos clubes né e aí você pode utilizar tanto as repetidoras dos clubes e pode utilizar também as repetidoras da mantidas pelo rádio escutismo são muitas repetidoras mantidas pelo rádio escutismo no Brasil e aquela discussão poxa nos parques nacionais fora do país muitos parques possuem estações de rádio ou repetidoras de rádio onde fica alguém lá ouvindo quase que 24 horas as transmissões dentro daquela frequência e separa uma frequência específica para que o usuário que entra com rádio possa em algum momento momento de emergência colocar naquela frequência no rádio e pedir ajuda aqui no Brasil isso é muito difícil eu não conheço nenhum parque que tenha que permita utilizar a sua repetidora pelos seus usuários infelizmente né a maioria dos parques nacionais possuem antenas possuem repetidoras possuem estação de rádio mas não permitem a utilização dessas repetidoras não separam uma frequência de emergência para ser utilizada pelos usuários desses parques que seria muito útil termos isso então o que que nós temos que fazer temos que caçar nos lugares que nós vamos procurar estações repetidoras que são mantidas por rádio clubes ou radioscutismo e negociar a permissão de utilização dessas repetidoras dentro desses que alcancem dentro desses parques caso a gente precise conversar ou chamar numa situação de emergência chamar alguém etc ou no caso de grupos a gente pode criar repetidoras portáteis né então por exemplo dá para você transformar dois radinhos simples em uma estação repetidora você vai fazendo crossover você faz a inversão da saída de áudio de um com a entrada de áudio de outro e a saída de áudio de outro com a entrada de áudio de um e deixa ele no modo automático ativado por voz e deixa ele ou com alguém ou instalado em algum lugar protegido para usar como repetidora em uma operação então por exemplo vai lá um coleguinha sobre a pedra da mina e vai ajudar a expedição duas expedições uma que vai subir o capim amarelo outra que vai subir o três estados e o nosso coleguinha lá no meio da pedra da mina vai permitir que essas duas expedições que entraram em lados diferentes da montanha possam se conversar através da repetidora portátil e vai bateria vai bastante bateria outra forma é você já adquirir rádios que tem a função repetidora aí você não precisa juntar dois rádios é só abrir a função repetidora do rádio para fazer as suas as suas rádio expedições e a rádio mochila e aí falando em rádio mochila no montanhismo isso pode ser importante você sempre tem um membro lá na equipe que cuida da comunicação de rádio que cuida de todo esse processo encontrar repetidoras encontrar frequências montar uma repetidora portátil carregar essa repetidora e fazer a comunicação ou na montanha ou na base da montanha você pode instalar no carro e o seu carro virar uma repetidora para você poder conversar com outros picos com os outros colegas que estão em outros pontos da montanha etc e assim com a repetidora você vai cobrindo as áreas que são as sombras onde de forma direta você não conseguiria conversar com alguém é bem interessante antenas lembra que falamos sobre o tamanho e o comprimento da onda então para cada cada frequência tem um comprimento de onda e para cada comprimento de onda tem uma antena específica as antenas elas podem ser de meia onda de 5 oitavos de onda 3 quartos de onda de onda inteira e assim vai você utiliza esses dados para você confeccionar seu tipo de antena se é antena omni direcional antena direcional antena de 5 oitavos de onda etc para você montar seu equipamento e facilitar a transmissão se é antena plano terra se é antena de polo etc uma uma observação os rádios tacabolt motorola que são na verdade os rádios frs gmsr são rádios pré-definidos em frequências pré-definidas através de convenções internacionais que podem ser fabricadas por qualquer pessoa qualquer empresa que queira criar esses rádios dentro dessas frequências então existe um grupo de frequências que é a f rs que são frequências para utilização familiar e as frequências para utilização de serviços gerais esses dois tipos de frequência são conhecidas no brasil como rádio tacabolt motorola porque o rádio tacabolt motorola transmite dentro desses dois grupos de frequência e aí tem lá 22 22 frequências pré-definidas em canais canal 1 2 3 cada canal correspondendo a uma frequência que vai lá de 462 e 562 megahertz até 462 725 megahertz esse tipo de frequência não precisa de licença nem para o operador e não precisa de licença de estação alguns países dependendo de uma dessas frequências até exigem algum tipo de licença mas no brasil não exige então você pode comprar esses rádios nas lojinhas e utilizar mas da mesma forma que não precisa de licença para operar nem para usar o rádio eles tem algumas limitações então por exemplo a potência desses rádios é de meio watt embora embora você não precisa de licença possa comprar em qualquer lugar e utilizar você não vai falar muito longe um rádio de potência de meio watt só vai te ajudar ali uma distância de até 500 metros ou um quilômetro do seu grupo na montanha às vezes nem isso na floresta às vezes nem isso o alcance é muito pequeno mas quando se você não precisa se deslocar acima de um raio de 500 metros entre as pessoas que precisam se comunicar então não tem problema nenhum utilizar esse tipo de rádio não é considerado um rádio amador é uma frequência de serviço específico não precisa de licença nem para a pessoa que vai operar nem para o aparelho pode comprar e utilizar normalmente o rádio amador pode operar não na condição de rádio amador essas frequências não fazem parte das frequências liberadas para o rádio amador utilizar ele vai utilizar esse rádio como cidadão não como rádio amador como cidadão comum aí vai utilizar dentro dessas frequências e somente dentro dessas frequências limitado a meio watt de potência então embora o rádio amador possa utilizar como cidadão e se ele quiser transmitir nessas frequências ele transmite ela não de forma técnica ela não foi feita para o rádio amador então esse tipo de frequência não é para rádio amador é para todas as pessoas e não faz parte essas frequências não fazem parte das frequências que são licenciadas para o uso do rádio amador ok outra frequência que não é licenciada para o rádio amador é a frequência da faixa do cidadão a faixa do cidadão que é também conhecida como rádio PX ou em alguns países CB Citizen Band são frequências na faixa dos 26 e 27 MHz são separadas para que toda e qualquer pessoa possa comprar um rádio instalar uma anteninha e utilizar na tua casa para prover comunicações com a vizinhança esse tipo de rádio dependendo da propagação você pode conversar a mil dois mil quilômetros de distância e pode também conversar 100 200 quilômetros de distância dependendo da sua antena e da sua potência qualquer pessoa pode ter e não faz parte das frequências licenciadas para o rádio amador qualquer pessoa não precisa ser rádio amador para utilizar do mesmo jeito que essas frequências do rádio TACABOL não precisa ser rádio amador para utilizar no Brasil você precisa talvez emitir uma licença uma licença rápida bem barata precisa homologar o rádio mas é uma coisa bem simples qualquer pessoa pode fazer tem um processo bem simplificado faz tempo que eu não opero o PX então eu não sei dizer exatamente o que mudou na legislação mas é uma coisa bem simples faixa marítima também não faz parte das faixas licenciadas para o rádio amador ela tem regras próprias para o operador tirar a licença e para a estação de rádio tirar a sua licença tem regras próprias para a emissão de licença então é uma faixa de rádio destinado para operações marítimas comunicação entre barcos navio entre portos etc tem uma frequência específica de emergência lá no meio mas não é porque a pessoa é rádio amador que ela pode transmitir dentro dessa frequência o rádio amador pode ouvir todas as frequências ele tem licença que a gente chama de rádio escuta para corujar o rádio para ouvir o rádio de todas as frequências ele não pode transmitir ele só pode transmitir naquelas frequências que ele tem licença a mesma coisa é a faixa aérea uma legislação própria tem provas próprias tem exige que você que o operador tire uma licença de operação exige que o rádio tire uma licença de estação e não faz parte das frequências que abertas para o rádio amador utilizar bom vamos lá o que é uma estação móvel estação móvel de rádio é aquela estação que você se locomove com ela ela pode estar na tua mão ou pode estar no teu carro pode estar no teu barco pode estar no teu avião a gente chama isso de estação móvel estação fixa é aquela fixada dentro da sua casa da sua residência da sua empresa onde você tem que criar uma torre grande e estabelecer um no-break ligar várias antenas ter vários tipos de equipamentos ligados no rádio ligar o rádio no computador etc é uma estação que não sai do lugar vai estar sempre ali existe uns equipamentos que são equipamentos de transmissão eletromagnética para ser utilizado em casos de resgate que são em dois tipos ou no formato de aparelhos que você carrega e aí se você estiver precisando de ajuda você liga esse aparelho no pedido de ajuda ele começa a emitir uma frequência de ajuda uma frequência de socorro e aí todas as pessoas que estiverem com o mesmo aparelho naquela região recebe o teu pedido mais ou menos recebe a indicação de onde vem aquele sinal de rádio e aciona o resgate o resgate vai lá com outro equipamento para te localizar e faz a operação de resgate então esse tipo de equipamento ele transmite uma onda de rádio específica para outros equipamentos iguais que você pode acionar em situação de emergência uma outra forma são roupas que possuem refletores de ondas eletromagnética que caso você esteja utilizando esse tipo de roupa que tem esse refletor e de repente precisar de ajuda tanto a equipe de solo quanto a equipe na aeronave pode ir com aparelhos que consigam emitir uma onda de rádio específica na frequência específica que será refletida por essa roupa e aí acaba te localizando também no Brasil isso é muito difícil mas assim na Europa nos picos europeus isso é muito comum tanto o aparelho detector de pessoas perdidas no meio de avalanche quanto as roupas que refletem as ondas de busca as ondas que são utilizadas para busca e resgate seria muito útil aqui no Brasil o pessoal se perde na mata e aí a aeronave lá o águia vai com esse aparelho e consegue pegar o sinal refletido pela roupa do perdido que às vezes a pessoa também pode estar desmaiada etc não pode não ter condições de responder e aí pelo reflexo do sensor na roupa consegue achar ela bom existe também os beacons que são equipamentos que emitem um sinal de socorro numa frequência que são captadas tanto por aeronaves quanto por satélites satélites de resgate de alerta de resgate espalhado pelo pelo globo então esse tipo de aparelho ele não precisa de assinatura você pode comprar e aí você vai lá na força aérea e habilita o aparelho faz o registro do aparelho mas também você só usa uma vez você aciona ele e espera existem diversos tipos de modelo para carro para barco para avião os modelos pessoais eles já possuem gps embutido então quando você aperta ele ele manda um sinal de socorro junto com as suas coordenadas esse sinal é captado por algum avião aeronave que esteja passando ou por algum satélite que esteja no alcance e retransmite esse sinal para centrais de serviço de aeroresgate de busca e resgate mais próximo e no caso do Brasil esse alerta é recebido pela força aérea pela FAB e aí com as suas coordenadas ou é a própria FAB que vai fazer o seu resgate ou ela repassa essa solicitação de resgate para outras autoridades locais bacana isso não é tão barato custa mais ou menos uns dois mil reais esse aparelho três mil mas não tem mensalidade você não paga nada mais por isso vai lá na FAB registra e utiliza os rádios gps existem os rádios gps que utiliza a frequência do APRS para você mandar áudio ou mensagens de texto e a sua localização por satélite então você pode ligar esse rádio existem aparelhos que ligam o rádio com o aparelho gps existem aplicativos que ligam o gps do celular no rádio para você fazer essa transmissão e existem rádios que já vem com o gps embutido e também existem aparelhos que já transmitem naquela frequência as coordenadas de satélite recebida para fazer rastreamento por exemplo a Garmin muito tempo atrás lançou o rino que era um gps que você através desse gps você localizava os outros rádios iguais na tela do gps e podia mandar mensagem de texto você também pode ligar o rádio no computador para receber esses sinais de rádio da sua equipe que está transmitindo a posição pelo rádio e plotar no seu computador e aí ter todo mundo ao alcance também tem uma forma de você transmitir para a internet e aí todo mundo vai receber e saber de forma online em tempo real onde o você junto com seu rádio está trafegando então em resumo o rádio gps você pode operar na frequência APRS e nessa frequência você manda a sua coordenada do rádio e todos os rádios APRS ou todas as estações repetidoras APRS que estiverem ao alcance nessa frequência de 145 570 receberem o seu sinal vai receber esse sinal e plotar ou no mapa na internet ou no mapa próprio a sua localização do rádio é bem legal outra aplicação que dá para fazer é você receber imagens de satélites meteorológicos pelo rádio todos os satélites meteorológicos transmitem tempo real conforme vai orbitando vai passando por aquela região vai capturando aquela imagem e vai transmitindo em ondas de rádio o que você precisa é só sintonizar na frequência do satélite isso é uma informação pública você baixa o software Orbitron por exemplo e você identifica a onde a órbita do satélite você identifica a direção de acordo com o ponto que você está que é o azimuth e identifica o zenit qual é o ângulo qual a altura que ele está no horizonte você aponta a antena para ele sintoniza recebe aquele áudio coloca o áudio no computador ou recebe na hora no computador e vai montando sua imagem de satélite é dessa forma que a gente monta estações meteorológicas via satélite em regiões remotas e aí você faz a previsão do tempo vamos supor que de hora em hora passe algum satélite meteorológico então ao longo de um dia você tem 12 imagens de satélites meteorológicos para fazer a previsão do dia seguinte bacana algo muito utilizado por radioamadores são os satélites radioamadores quando você faz a sua licença de operação de estação na Anatel você tem a opção de como opção escolher se você vai fazer transmissão ou recepção via satélite e isso te permite você fazer essas operações com satélites radioamadores com satélites repetidores de rádio com a informação da órbita do azimuth do zenith desses satélites e da frequência você com uma antena direcional você acompanha com qualquer celular dá para fazer isso hoje você acompanha a órbita desse satélite direciona a antena recebe o áudio e transmite o áudio e utiliza ele como repetidor para conversar com outras pessoas que estejam naquela frequência bacana rádio emergência bom existem uma série de frequências que fazem parte das frequências monitoradas pelo serviço de busca e salvamento de vários países o Brasil é signatário dessa convenção internacional de SAR e temos aqui uma série de frequências de rádio dentro de várias faixas cada faixa tem uma frequência destinada a serviços de emergência e existem autoridades sintonizadas naquelas frequências equipamentos sintonizados naquela frequência para receber esses pedidos de socorro que vai desde aqui o código Morse em 500 kHz no mundo inteiro se você transmitir um código Morse de pedido de socorro nessa frequência a sua chance de captar em qualquer lugar do mundo é muito grande e na faixa que nós utilizamos que é a faixa aqui dos 2 metros FM VHF FM que é a faixa que a gente utiliza e o modo de modulação que a gente transmite só tem essa frequência de emergência que é a frequência de emergência marítima não temos aqui uma frequência de emergência específica para uso terrestre então nós temos frequências aqui em VHF aérea e outra frequência marítima nós não temos uma frequência terrestre então pensando nisso todos os radioamadores e a Anatel soltou um ato normativo criando a frequência nacional de chamada que é a frequência que a gente transmitir de forma simplex em FM em 146 520 MHz mas se você também pode transmitir em código Morse em SSB pode transmitir em APRS e pode transmitir em FM e nós transmitimos em FM que é o equivalente a frequência 144970 dos Estados Unidos então todo o radioamador ele tem no seu rádio a segunda canaleta de frequência sintonizada na frequência 146 520 se é radioamador por ética ele faz isso então uma forma da gente a gente pode utilizar isso na montanha quando a gente vai para a montanha e com certeza quem é radioamador já faz isso mas vai para a montanha deixa uma das canaletas sintonizadas na frequência nacional de chamada e uma canaleta sintonizada na frequência que a gente utiliza para a comunicação então é o que nós temos aqui de faixa destinada a urgências e emergências terrestres disponível para os radioamadores bom outra aplicação é o sstv que é uma forma da gente transmitir imagens via rádio então por exemplo esse é um software que você instala no computador liga o rádio no computador e gera um você pode transmitir gerar um áudio correspondente de uma imagem ou receber um áudio correspondente de uma imagem e modular e desmodular isso através de softwares com rádio ligado no computador existe os serviços que é o interfex WX que são serviços de emissão de rádio emissão rádio meteorológico rádio marinha meteo marinha que são estações de transmissão de previsão do tempo ao longo das costas de todos os países e você consegue receber esses boletins via rádio e transmitir lá com som parecido com fax esse tipo de áudio é uma frequência específica e tanto com o celular quanto no computador você recebendo aquele áudio você tem acesso a essas cartas meteorológicas que são transmitidas no Brasil pela meteo marinha por exemplo você pode utilizar fazer transmissões em código morse existem competições concurso sem falar na importância de aprender o código morse para utilizar aquela frequência lá que eu te mostrei dos 500 MHz KHz para transmissão mundial de pedido de socorro em código morse existem os sintomas de Navtex que são boletins transmitidos por texto boletins de texto que são transmitidos por rádio você precisa ter no caso de um barco um equipamento de Navtex instalado recebe sintoniza o seu rádio dentro daquela frequência específica e recebe pelo aparelho ou você também recebe pelo celular você pega o celular encosta do lado do rádio recebe o áudio ele já converte o sinal de áudio em texto bem legal é o mesmo princípio do RTTY mesma coisa você pode fazer transmissões telegrafia código morse etc em áudio e aí não precisa mais ter uma outra pessoa que saiba código morse para receber o sinal é só ligar o áudio a saída de áudio do rádio na entrada de áudio do computador abrir o programa de RTTY e ele vai transcrever aqueles sinais de áudio em texto bem bacana existem formas de você utilizar a internet ligar a internet no rádio de forma que de um lado do país você faz uma transmissão e aí existem as repetidoras pela internet o seu sinal entra por essa repetidora atravessa a internet sai por outra antena ligada na internet do outro lado do mundo e continua a transmissão até outro lado são repetidoras que utilizam em vez de transmitir pelo ar entre um ponto e outro utilizam a internet para essa transmissão outra aplicação de rádio é a navegação por rádio farol ou ADF o VRF o IRF o ILS o Beacon que nada mais é que são equipamentos que transmitem sinais a ondas de rádio em determinada frequência para ser utilizados como balizadores como localizadores então você tem esse tipo de equipamento presente em aviões presente em barcos que eles transmitem uma determinada frequência para você saber o que está acontecendo em sua volta então por exemplo os faróis que antigamente emitiam luz hoje emitem um sinal de rádio emitem a luz ainda mas emitem um sinal de rádio nesse sinal de rádio em determinada frequência ele transmite a posição do farol a geolocalização do farol e a distância do farol então a pessoa que está recebendo aquele sinal de rádio já sabe já consegue se localizar só com esse sinal de rádio a mesma coisa no avião todo o aeroporto transmite tem uma transmissão de rádio específica ou uma estação ADF uma estação que transmita naquela frequência onde quando o piloto sintoniza aquela frequência ele sabe ele consegue pelo aparelho ADF a localização da origem daquela frequência e as vezes até a distância então não consegue se localizar as balizas de manobra em alto mar de grandes navios e as estações de transmissão de pouso por instrumento nos aeroportos essas estações que a gente chama de ILS transmitem sinais de rádio específicas em frequências específicas intensidades específicas que o sistema eletrônico do avião quando sintoniza naquele aeroporto naquelas frequências daquele aeroporto o próprio equipamento identifica a direção e a distância pela potência do rádio e pela localização da antena e aí vai fazendo o pouso por instrumentos ou a localização por instrumentos bem legal é isso aí espero que tenham gostado até o próximo vídeo e aí tudo bem gostou do vídeo não esquece todos os vídeos do canal são apresentações simplificadas e genéricas de vários assuntos que envolvem os temas que nós gostamos aventura orientação navegação GPS segurança planejamento etc esses vídeos não habilitam e capacitam ninguém a ser especialista no assunto então se você quiser realmente aprender sobre esses assuntos você vai ter que se aprofundar mais pesquisar mais estudar mais e principalmente praticar muito espero que você goste de todos os vídeos que eu publico não esqueça de dar um joinha não esqueça de assinar o canal não esqueça de ativar o sininho não esqueça de comentar não esqueça de fazer perguntas e compartilhar com os amigos até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau